O Ministério Público Eleitoral, aqui de Santa Catarina, vai pedir liminar ao Tribunal Regional Eleitoral contra a decisão da semana passada, 4 a 3, assegurando a última vaga de deputada federal a Ana Paula Lima, do PT Trabalhadores, que no caso assumiria no lugar do PCDista Ricardo Guidi. Portanto, essa decisão do TRE a esse pedido de liminar será decisiva, já que a diplomação dos eleitos aqui no Estado ocorre na próxima terça-feira, dia 18. Se essa liminar for concedida, voltamos à situação anterior, Guidi, que será diplomado, e não mais Ana Paula Lima, considerando a decisão da última quinta-feira. É a última queda de braço no preenchimento de cargos eletivos, tendo em vista o pleito de outubro. De um lado, o PT Trabalhadores. Do outro, o PSD.